Existe um mito que ronda em nossa sociedade com relação às pessoas que se destacam da multidão, ou às pessoas que, vamos dizer assim, têm um QI mais elevado, ou até aqueles que são considerados mais sábios, inteligentes ou até mesmo gênios. Mas por que nós consideramos que essas pessoas estão sobre outras pessoas? Por que as pessoas que estão mais abaixo olham para essas pessoas e consideram que não tem como alcançar lá? Por que quando você olha, por exemplo, para um intérprete de Libras ou para um professor de Libras muito bom, você fala assim, caramba, eu nunca tenho como chegar lá. Por quê? Bom, esse é o tema de nossa reflexão de hoje. Eu sou o Matos Barreto, esse aqui é o meu sinal, sou o cofundador do Instituto Libras Escrito, cujo sinal é este aqui. Tem vários links aqui abaixo do vídeo para você estar me acompanhando mais de perto, tanto na lista VIP de e-mails, onde você vai receber conteúdos exclusivos, e também vários outros conteúdos que você tem acesso logo aqui abaixo. Às vezes as pessoas deixam perguntas lá nos comentários, mas algumas coisas que as pessoas perguntam já estão disponíveis aí, ok? Então assim facilita a sua vida, tá bom? Bom, Thomas Alva Edison, inventor da lâmpada de mais centenas de coisas, inclusive foi o fundador da General Electric, ele disse que, o que é um gênio? É aquele que teve 1% de inspiração e 99% de transpiração. E teve um episódio muito interessante na minha adolescência, em que eu estava vendo um vídeo na internet, e aí de repente eu vi um vídeo do Silvio Santos, mostrando, alguém falando para ele, poxa Silvio, como que você conseguiu subir tanto na vida? Você era uma pessoa tão pobre, tão humilde, e agora você já está, né? Você tem um nível que você tem aí, o mundo te conhece, como você chegou? E aí ele foi e disse a citação, só que eu não sabia que era uma citação, porque ele não atribuiu a Alva Edison. Ele só falou assim, olha, ele estava com aquele terno comum dele, né? Sempre que ele usa aquele mesmo terno, que é um microfone assim, muito engraçado, e ele falou que, para atingir qualquer nível de sucesso que você queira em sua vida, nível alto, você precisa de 1% de inspiração, a ideia, e, então, 99% de transpiração. E ele desabotou aquele terno dele, abriu assim, e a camisa dele estava colada no peito, estava toda colada, sabe? Parecia que ele tinha tomado um banho de mangueira antes de vestir aquele terno ali, ele estava todo suado, todo, tinha transpirado muito. Foi algo assim, muito concreto para mim, essa imagem. E, a partir daquele dia, então, eu comecei a pensar sobre isso. E, recentemente, eu estava em um ambiente, um local, eu tinha dado uma palestra, um evento, e, de repente, quando eu fui dar uma oficina, uma pessoa falou assim, poxa, quando eu vi a sua palestra ontem, eu fiquei pensando, gente, a mãe dele não deve ter tido trabalho nenhum com ele, ele é muito prodígio, ele deve ter conversado muito cedo com essas coisas. E aí, foi interessante essa fala, porque a impressão que essa fala dá, assim como muitas outras pessoas já falaram coisas semelhantes comigo, ou talvez tenham falado com você, ou você já tenha visto assim, é porque dá a impressão de que tem um dom especial. A pessoa olha para mim e fala, nossa, o Madison e tal, ele tem um dom especial para trabalhar com a Libras, por isso que ele conseguiu e eu não consigo. Isso, na verdade, é um mito. O que eu tenho é, eu estudei muito, eu estudei muito, descobri quais são os menores caminhos, ou seja, os atalhos para chegar onde eu quero com relação à minha aprendizagem na Libras, com relação aos meus estudos, à minha profissão e assim por diante, e como utilizar esses atalhos de forma correta, de forma idônea, de forma ética, de forma ainda que eu possa levar outras pessoas comigo. Por isso que eu estou aqui compartilhando esse conhecimento. Então, pensar, olhar para o outro como um gênio, e achar que aquilo ali é algo pronto, já veio assim, já nasceu assim de fábrica, já veio pronto, isso é um mito. O que existe é uma ideia e todo um trabalho por detrás. Por exemplo, alguns meses atrás, eu estava compartilhando algumas ideias com um amigo, e a partir dessas ideias que eu compartilhei com ele, veio vários outros insights, a gente foi conversando e tal, e eu fui anotando as ideias, eu fui anotando, eu gosto de fazer, estou conversando com alguém, eu gosto de me concentrar na conversa, e pegar algumas anotações, para que eu possa retomar essa conversa posteriormente. Eu suponho que você faz anotações dos meus vídeos aqui também, né? E aí eu fui retomar algumas anotações dessas recentemente, e eu percebi que, aquele dia ali, a gente conversou por mais ou menos umas duas horas, a gente teve vários e vários insights, no entanto, eu demorei mais de seis meses, para poder aplicar tudo, ou quase tudo, daquilo que a gente tinha conversado. Percebe? Então, foi um por cento, foi um dia só, a gente conversou ali, mas a aplicação daquilo ali demorou mais de seis meses. Agora, aplicar, de fato, deu muito trabalho, teve vários desafios, tecnológicos, de pessoas, de ambiente, de espaço, de ferramenta, vários desafios eu tive que superar, para que isso pudesse, finalmente, estar pronto, nesse período. Eu queria que ficasse pronto antes, mas nem tudo depende, da gente mesmo, certo? Às vezes depende de outras pessoas, depende de circunstâncias adversas, e assim por diante. Então, pare com essa neura, ou com esse pensamento, se é que você tinha, de pensar que aquele pessoal ali, está num lugar, num suposto saber, que não tem como você alcançar. Não. Tem como você alcançar. Você pode estudar sozinho, você pode, você mesmo, ir em congressos, em palestras, ler livros, ter uma prateleira lá, cheia, cheia, cheia de livros, estudar tudo, essas anotações, ou, simplesmente, você pode aprender com quem já sabe. Se você tem a oportunidade de aprender, diretamente com esse guru, com esse gênio, que você admira, com essa pessoa, ilustre na área que você está aprendendo, aprenda diretamente com ele, da forma mais próxima possível. Por exemplo, algum tempo atrás, estava acompanhando uma pessoa, na internet, no YouTube, aprendi várias coisas com ela, e aí, de repente, eu percebi, oxe, essa pessoa aqui tem um livro, eu vou comprar o livro dela, essa pessoa aqui tem um curso, eu vou fazer o curso dela. Por quê? Se o conteúdo que ela disponibiliza aqui, já é tão bom assim, para mim, imagina o conteúdo que é pago. E assim, então, você vai aprendendo cada vez mais. Bom, eu sou o Matisson Barreto, essa foi a nossa aula de hoje, se você gostou, se ela, de alguma forma, contribuiu com a sua aprendizagem, deixe seu comentário aqui abaixo, diga suas impressões sobre esse tema, clique em curtir aqui, também se inscreva no canal, e ative o sininho, para que você receba as notificações aí, de novas aulas. Lembrando que, vários conteúdos exclusivos, eu compartilho somente, com quem está inscrito, lá na minha lista VIP de e-mails, tem o link logo aqui abaixo, para você se cadastrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.